Bem-vindos ao nosso apartamento Vista Única em Gramado. Agora vou passar algumas informações importantes para a sua estadia. Aqui é a entrada do condomínio. Para abrir, é só passar a tag que a porta destrancará. Entre no elevador e escolha o andar 1S. Saindo do elevador, vire à esquerda e vá até o apartamento 102. A saída do condomínio fica no terceiro andar. E para sair do condomínio, é só apertar o botão para destrancar a porta. O acesso à garagem fica descendo a rampa no portão à esquerda. O portão da garagem fecha automaticamente no tempo de 45 segundos. A nossa vaga é a 2, 102. Aqui fica o acesso da garagem ao apartamento. Lembrando que a voltagem em Gramado é de 220 volts. É proibido fumar no apartamento e na área do condomínio. O horário de silêncio do condomínio é das 21h até as 8h da manhã. Favor respeitar. O horário de check-in é a partir das 14h. E check-out é até as 10h da manhã. Calefação. Para ligar, baixar as duas válvulas do apartamento 102. Por favor, antes de ir embora, desligar a calefação. Lareira. Para nossos hóspedes, como cortesia, deixamos uma porção de lenha. Atenção! Por questões de segurança, fazer o fogo sempre no canto ao fundo da lareira e com as portinhas de vidro abertas. Para sua segurança, depois do uso da lareira, sempre fechar as portinhas de vidro. Assim de evitar que, paíscas, brasas, puligens e fumaça retornem ao ambiente. O aquecedor de água do nosso apartamento é a gás. Para ligar o chuveiro, primeiro abra o registro de água quente, esquerda. Aguarde até aquecer. E depois regule a temperatura com água fria, direita. Pedimos que retirem o lixo do apartamento. Local para o descarte. Fica do outro lado da rua. Muito obrigado pela atenção! Desejamos a todos uma excelente estadia em Gramado!